O Corpo de Bombeiros e a SAMU do Hospital de Brasileia foram acionados para o ramal do Polo, em Brasileia, onde tinha acontecido um capotamento e o motorista estava preso nas ferragens. Após o resgate da vítima, no local do acidente, foi levado para o Hospital de Brasileia, onde os médicos atenderam. O jovem, o Hélito Costa da Silva, de 19 anos de idade, perdeu o controle do carro no ramal e capotou. O sargento Vivam, do Corpo de Bombeiros, falou do trabalho realizado. Então, entrou a ocorrência no 93, de imediato fomos para o local. Segundo as informações, a vítima estava presa nas ferragens, mas chegando ao local, somente o carro ainda estava tombado, mas chegava totalmente preso nas ferragens. Foi possível retirar a vítima sem recortar o veículo e estabilizar e passar para o SAMU aqui do hospital, para que fizesse o transporte. Aparentemente, sem gravidade, sem fraturas. E está em observações aqui no hospital, o médico está avaliando já. Ele disse, segundo ele, sentia dores na coluna, região da coluna e também um pouco de dores no pescoço. Mas, aparentemente, sem gravidade. O rapaz realmente chegou, ele está consciente? Isso, consciente. Vinha no ramal, buscar um amigo dele que tinha deixado um caminhão em determinado local. E não há descido uma ladeira, uma rua de barro lá, um ramal já fora do asfalto. Perdeu o controle e veio a capotar, batendo no acerto. O carro continua no local do acidente? Isso, continua no local. O jovem de 19 anos de idade tinha recebido sua habilitação há duas semanas. Já sofreu o primeiro acidente. Ele chegou com dores no hospital de Brasileia e continua em observação. Obrigado. Obrigado.